Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora o Nilson Araújo levando informação e prestação de serviço para você. Hoje, sexta-feira, como eu disse, dia 2 de julho de 2021. Tem aqui o nosso WhatsApp para você interagir, participar aqui junto conosco. Se você tiver uma reclamação, um problema aí no seu bairro, na sua rua, compartilhe, vem junto com a gente. 9-7-8-2-44-26, vai se inscrevendo aí no nosso canal, se inscreva, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? E vamos que vamos, que hoje sextou, né minha gente? Hoje, amanhã, 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 amanhã ser um pouco melhor, né? Porque ontem estava um frio, o que falar para você, hein? Um frio, como que fala aqui no interior da Cachorra Preta, é isso? Olha, um foco de incêndio numa área de canavial na rodovia Comendador Emílio Romi, aqui em Santa Márbara do Oeste, próximo à Rodovia dos Bandeirantes. Veja só, minha gente, imobilizou, inclusive, viaturas da empresa Raizen. A Defesa Civil de Santa Bárbara, a Guarda Municipal também, aqui do município, deu também todo o amparo. O trânsito nesse trecho, ontem, ficou muito prejudicado. Esse foi o segundo foco, né, de incêndio. Veja só a situação aqui em Santa Bárbara do Oeste, porque nós tivemos, anteontem também, uma situação semelhante a essa, só que foi dentro da cidade, no condomínio Joias de Santa Bárbara, ali próximo do Jardim Nova Conquista. Aliás, os moradores tiveram de sair de dentro de suas casas devido à grande cortina de fumaças que ocasionou. Sem falar de prejudicar também a saúde respiratória das pessoas, né, das crianças, das pessoas idosas. Veja só, esse canavial aí, ó, foi ontem à tarde, SP-306. E agora, a polícia tá investigando aí as causas desse incêndio e que, obviamente, está na cara, né? Incêndio como esse, não pegou fogo sozinho, né? Alguém ateou fogo ali, as bitucas de cigarro, né? A pessoa passa pela SP-306 e acaba descartando essas bitucas de cigarro. Ou até mesmo um criminoso, né, que vai lá e ateia fogo, né? Numa umidade de ar relativa tão baixa que está, o ar tá muito seco e as pessoas ainda fazem um tipo de, né, de crime como esse, né? Infelizmente, é lamentável. Veja aí, ó, a quantidade de fumaça que acaba indo pra área aqui urbana, né, da cidade aqui, né? As casas que tem ao redor prejudica muito a saúde das pessoas. Vou falar agora do acidente que ocorreu lá na cidade vizinha aqui, né, em Rio Claro. É aquele acidente, a explosão, o incêndio que teve no posto de combustível. Um caminhão pegou fogo, né? O fogo começou ali pela roda e depois se propagou aí em outros veículos também que foram atingidos, né? Uma pessoa, infelizmente, morreu. Motorista que morreu, aliás, após essa explosão deste caminhão no posto de combustíveis em Rio Claro, conseguiu ligar após o acidente pra avisar que ele tinha perdido uma perna, veja só, e que precisava de ajuda. Jovino Rocha de Andrade teve morte confirmada no dia de ontem, às 4h10 da manhã. Ele tinha 51 anos e foi uma das duas vítimas socorridas em estado grave. Outras 20 pessoas ficaram feridas. Anteontem, nove pessoas, nove vítimas foram encaminhadas para o atendimento em Ipeuna. Na UPA, da Avenida 29, foram 29 pessoas atendidas, né? E sem falar, agora a polícia técnica vai investigar qual era o tipo de líquido que tinha nos caminhões, né? Esse caminhão aí que pegou fogo, né? Porque, veja só, essa luminosidade, esse foco de incêndio chegava, dava pra ver, a 15, um raio de 15 quilômetros. Olha aí, uma proporção muito grande, muitas pessoas ali até registrando o fato e a preocupação até de novas explosões. E mais, foi realmente uma tragédia aqui no interior de São Paulo e agora cabe à polícia técnica científica investigar. Olha, eu nunca vi algo igual e parecido a esse incêndio, né? A este acidente que ocorreu num posto de combustível. Porque o que vem na nossa memória, o que vem na nossa cabeça é o seguinte, né? Pegou fogo no caminhão, outros veículos foram atingidos, pessoas ali, várias pessoas feridas, uma morte. Você imagina só se o posto em si, olha aí a explosão, se o posto em si, com todo o combustível que tem ali armazenado, imagina se fosse uma tragédia ainda maior que essa aí foi uma tragédia, mas imagina se há explosão do posto. Porque lojas de conveniência ficaram detonadas, destruídas totalmente, sem falar de imóveis ali também, vizinhos. A polícia agora investiga as causas deste acidente que ocorreu na cidade de Rio Claro. Vamos lá, voltando aqui para Santa Bárbara do Oeste, vamos falar da vacinação. Pois é, na quarta-feira houve o interrompimento da vacinação, a suspensão da vacina contra a Covid-19 para as pessoas de 40 e 42 anos, sem comorbidades. Após dois dias, também foram canceladas. Chegaram aqui em Santa Bárbara 2.810 doses que se esgotaram também. Essas doses são enviadas aqui para Santa Bárbara pelo governo do estado de São Paulo, que chega até Campinas. Aí o município tem de ir até o município de Campinas para buscar com toda a escolta policial. Aliás, eu quero ressaltar aqui o trabalho efetivo da Polícia Militar que está fazendo para escoltar os veículos com as vacinas. Agora, hoje, sexta-feira, nós estamos aguardando mais doses para dar continuidade à faixa etária dos 40 aos 42 anos e também de 43 a 49 anos, que teve, como eu disse, a vacinação suspensa desde quarta-feira aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Vamos voltar a falar do trânsito aqui na nossa cidade, na nossa região. Uma carreta com 14 toneladas e tijolos tombou na rodovia Cornélio Pires SP-127 em Piracicaba. Foi na tarde de ontem, a carga ficou espalhada ali pelo gramado do canteiro lateral da pista e não houve lentidão no local. Conforme relato do motorista, ele se sentiu mal e parou no acostamento, no KM 43. Veja aí as imagens, né? Tombou. Nesse momento, a carreta andou um pouco para trás e subiu no morro, fez com que tombasse. O motorista não se feriu e não precisou de atendimento médico. Ele fez o teste do bafômetro, que não constatou nenhuma alteração. É um acidente aí ocorrendo, então, em Piracicaba, na rodovia Cornélio Pires SP-127. Bom, por hoje é só. Está aí as informações aqui para você. Se você tiver também aí uma situação flagrante na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, entra em contato conosco e envia aí um vídeo de 30 segundos, né? Através do nosso WhatsApp, que está aparecendo no seu vídeo, que é o 997-8244-26. E outras informações você acompanha também durante a programação da Rádio Brasil e no portal SB Notícias. Está certo, minha gente! Está certo, meu povo! Bom fim de semana e até segunda! Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Tchau, pessoal! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho